Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e olha só, 10 anos da Laura e olha o que ela escolheu a festa dela, só podia ser né, uma pool party e até que enfim, até que enfim julho, um aniversário no calor. Todos os aniversários da Laura, era frio, chuva, sério, frio e chuva, agora olha isso, que alegria gente, sério, que realização, isso aqui é tudo de bom. Então, já vai deixando muitos likes, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e bora acompanhar o dia do aniversário da Laura de 10 anos. E olha quem chegou a nossa aniversariante, quantos anos Laurinha? 10. Vamos mostrar essa festa linda e maravilhosa, gente, olha como ficou perfeito, a Laurinha escolheu, conta aí, como que você escolheu sua festa, Laura? A Neon. Pool party Neon, olha só. Gente, olha o que eu cumpriço que tem a Helena tomando sorvete. A Helena tomando sorvete. E o Gabriel preguiçoso na frente. Ah, o Gabriel preguiçoso. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês que lindo também que tá, olha esse docinho maravilhoso. E gente, quem fez toda a decoração, as peças aqui, os balões, foi a Festa Express, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, o contato deles, porque eles são demais, ficou incrível. E eles montaram a festa da Laura e do Gabriel bem lá, ó. Só que lá vocês vão ver, lá no canal da mamãe, certo? Vamos mostrar mais aqui, ó, com detalhes. Ai, gente, essa caixa aqui ficou perfeita. Mamãe, eu tô animada pra fazer isso aqui. Ó. É mesmo. Olha que lindo. E daqui a pouco vai começar o quê? A gente tava rezando pro céu estar muito bom. E a Laura teve um pensamento muito positivo e deu o quê, Laura? Sol. Sol. Deu certo. E vai ter muita brincadeira onde? Na piscina. Na piscina real mesmo, gente. É uma poupare real, real. E olha só, tem até um coqueiro que nós contratamos pra colocar... Mentira. O coqueiro faz parte da casa, mas não combinou muito? Olha. Mas combinou muito, não combinou, Laura? Ficou perfeito, olha. Olha só quem chegou aqui também. Olha que lindas que elas estão prontas todas de neon. Olha isso. Olha isso, se elas não estão combinantes com a festa. Acho que vocês podiam virar até um balãozinho da festa, não? Hã? Tão lindas. Maravilhosas. Você é um balãozinho? Lindo. O que você tá aprontando aí, Laura? Já pensou você que cai na piscina, Laurinha? Helena, já pensou? Helena não empurra a Laura. Olha que lindo que ficou. Olha, a gente decorou toda a piscina também. Só que o motorzinho pra filtrar a água fica levando pra lá, né, Laura? Mas olha que lindo que ficou. Quem vai dar um tibum daqui a pouco ali? Tá doida, não? E aí, Helena, o que você pediu? Papagaio. Papagaio? Pra mim eu só conhecia cachorro mesmo. Só vi cachorro na... O que você pediu? Ai, que bonitinho. Olha isso aqui. Parece um macaquinho, na verdade, não é? Olha lá. Esse é um papagaio? Que lindo. Olha aqui, ó. Ai, que bonitinho. Adorei. O Gabriel vai adorar isso aqui. Quando ele acordar eu vou levar pra ele esse. É tipo um urso, um macaquinho, um rato. A Jéssica tá sofrendo ali, Jéssica. Tá com medo desse balão estourar. Olha a cara dela. Helena. E a Helena só pôs assim, ó. Só aguardando. Tô só esperando. E aí? Solta o servão. Ô, Laura. Você acabou de ver ali a Jéssica fazendo ali, ó. Ela tá fazendo. Ela tá sofrendo ali com medo de estourar esse balão. Deixa eu ver. Ah, ficou bom. É um bacê, né? Rebaixadinho, cumprido. Trouxe vários presentes pra vocês. Será que vocês vão conseguir abrir esse balão? Tem um cadeado aí? Tem um cadeado nele. Não acredito. E pra abrir o cadeado vai ter que desvendar coisas? Vão ter que passar por muitos desafios, sabe? A cara da Laura. Adoro desafios. Desafios médios e vão ter desafios difíceis. Vocês vão conseguir? Sim. Eu quero ver. Vai ter que chegar mais gente. Vai chegar mais gente daqui a pouco aí. Reforços. Reforços. Vai chegar reforços. É, pros de... Isso aí. Vindo de drone é uma loucura. Vai. Chega o nosso motorista Gabriel. Vai ter. Isso aí. O Gabriel daqui a pouco chega. Tá dormindo bem aqui, ó. Nós tamo aqui tentando fazer o bagunço pra ver se acorda ele. Gente, olha que coisa mais linda. Aqui tá o aniversário. A piscina. E lá tá o aniversário do Gabriel. Tá chegando, gente, ainda. Tão lá. Tão lá. Oiê. Tá aproveitando já lá. E olha quem tá descendo. Quem vai na festa dele, da irmã? Vamos. Tem muito carro lá. Olha a beira da piscina que daqui a pouco vocês vão tomar banho antes do tempo. Enquanto isso... Gente, do nada. Do nada. Enquanto isso... Gabriel segue. Gabriel segue. Chegou a sair fumaça desse carro. Olha, olha. Olha. Roda sozinho. Filho. Puxou? Eu quero bem alto. Hoje é o aniversário da Laurinha e da Bia. Eu quero animação lá em cima. Lá em cima. Beleza. Vamos lá. Um, três, hein? Vamos lá. Vamos lá também. É. Vai lá em cima. Um, dois, três e... Salve, Jorge! Vem, Gabriel. Vem. Isso, bebê. Vem, amor. Vamos lá embaixo da corda. Isso. Vamos lá. Isso aí. Todos entenderem, então? Sim. Então a gente vai... Vamos lá. ...em três bem alto para o DJ soltar a música. Um, dois, três e... Vamos, pai! DJ! Vamos lá! Música Música Quem gosta de morango, dá um passinho pra frente. Vem, Gabriel, dá um passinho. Ih, só assim. Aí, agora, quem gosta de bolo de cenoura? Você gosta de um pedro? Não, então fica aí, tá? Já sei, essa daqui... O Gabriel vai gostar de tudo. Quem gosta de festa de poupari? Ó, já sei, quem gosta de carro? Você gosta de carro, João Pedro? Quem gosta de carro? Beleza. Ó, essa brincadeira, ela tem uma regrinha. Toda vez que eu falar suco envenenado, eu vou ter que correr atrás de vocês e vocês vão ter que correr de mim. Só que lá pra tudo, pra moda. Entendeu? Tome cuidado com as pequenas. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura, gosta? Vem. Bolo de chocolate? Eu. Quem gosta da mamãe? Eu. E quem gosta do papai? Eu. Papai? Papai, andou, andou, andou. Cadê o papai? Quem gosta do Mickey? Sim, sim, sim. Quem gosta do Harry Potter? Só os sancelianos. Lufa, lufa. Já sei. Grifinória. Quem gosta de videogame? Quem gosta de assistir televisão? Ixi, tem uns aqui que estão chegando muito perto aqui. Muito perto. Ó. A Laura, a Laura, eu já não tô mais gostando de nada. A Laura não gosta de nada. Já sei. Quem gosta da Laura? Êêêê! Deixa eu ver. Quem gosta... Já sei. Quem gosta de dormir? Você tá com calma aí? Hã? O Gabriel gosta, ele gosta. O Gabriel gosta. O Gabriel gosta de dormir. Vem. O Gabriel foi embora, até gosta tanto. Quer comer um pouquinho? Vamos comer? Vamos comer. Jéssica, se der errado é com você. Segura na corda. Segura na corda. Segura na corda. Vai! 3, 2, 1 e... Ah, Jéssica, podia ter chegado até o final, hein? Vai de novo? 3, 2, 1 e... Vai lá, Laura. Vai, Laura. Não, não, não quer. Tá, aqui é só a Jéssica. Rápido, hein? Nossa! Laura do céu! Eu acho que eles não imaginavam o seu peso. Vai lá, agora Helena. Helena, 1, 2, 3 e... Aê, Helena! Foi legal? Elas vão querer fazer com a gente. O problema é que quem vai ter que puxar a corda sou eu e você, né? Ah, eu achei que ia ter que ser legal. Vai, Jéssica. Sem espuma agora, vai. Não, dá pena. Então vai. Você quer bem rápido? Bem rápido, pra sair do ladrão do plástico. 1, 2, 3 e... Vai passar de baixo a perna nele! Esse foi melhor, né, Jéssica? Todo mundo quer espuma agora. Todo mundo quer espuma. Todo mundo viu a dica agora. 1, 2, 3 e... Nossa, essa vez espuma até em mim agora. Meu Deus! Vai, Maria Alice! 1, 2, 3 e... Uhul! Muito amor! Você quer escorregar? Quer? Olha a Laurinha. Olha a Laurinha. Vai, Laurinha! Tá legal? Rápido! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2 e... 1, 2 e... 2 e... 1, 2 e... Hã? 1, 2 e... 1, 2 e... 1, 2 e... 1, 2 e... 1, 2, 1, 2 e... 1, 2 e... O Gabriel gosta de dormir, o Gabriel foi embora, até gosta tanto, quer comer um pouquinho? Vamos comer? Olha aqui! Ai meu Deus, que bagunça! Mais uma careta, Gabriel! Pega, Gabriel, pega a bolinha! Olha lá! Vamos ter que sujar o campo do outro lado. O campo que tiver mais lindo vai ganhar a brincadeira. E como é que suja o campo? Jogando essas bolinhas de plástico no campo do inimigo. Não pode jogar no coleguinha, só na piscina. Só na piscina! Música Opa, sem mexer mais em bolinha! Maria Alice! Maria Alice! Maria Alice! Tô pegando você aqui, hein! Eu não tô pegando nada! Só os juízes ali dentro da piscina! Tinha um minicê! Qual é o tio que tá mais limpo? Lá! 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 Foi lá que tá limpo! Aqui tá mais sujo! Lá! É! Então não tem jeito! E o Gabriel ainda tá jogando todas as bolinhas fora! Helena! Laura! Laura! Eu ainda não tô no seu time ainda! Revanche! 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 Peraí que não começou ainda! E a brincadeira vai começar! Em dez segundos! Dez! Faz a música! É o tio! Tchau! Abena! 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 As azuis! Sim! As verdes! Sim! As rochas! Sim! Olha só, gente! E tá uma beijinha! Abena! Pulemos, as crianças! É isso aí! Eu acho que eu vou tirar o ponto Eu acho que eu vou tirar o ponto Olha o ponto! Julio! É o jet ski? É! Vai! Uau! É legal! Legal! Gabriel, você vai no jet ski, Gabriel? Não acredito! Um, dois, três e... Uuuu! 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 A carinha dele! Uuuu! Eu não consegui filmar a carinha dele! Ele virou pra trás! Mas ele ficou feliz demais! Olha só! Olha só! Tá rolando um dominão agora aqui, ó! Aí, ó! Uau! Olha o time! Olha o time! Olha o time! Olha o time! Olha lá! Tem vários times aqui, hein! Beleza! Beleza! Que legal! Eu quero ver a torre mais legal de todos! Eu quero ver, hein! Agora sim! Agora sim, Laura! Vamos lá! Olha o papai! O papai ainda tem uma torre! Julio! Quantos anos você tem, hein? A cara da Laura! Joga! 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 Beleza! O tempo vai acabar em 5! 4! 3! 2! Uuuu! Estátua! 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 Solta! Solta! Tem que ficar de pé! Solta! Afasta! Afasta! Valeu! 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 Vamos na piscina agora! Eu quero ver o perfume da criança! Eu quero a palavra... Caccio! Esque happens! Mas eu vou... A Caccio! Caccio! Em Caccio! Caccio! Eu vou... Ela me febe em 30 mil dias em 30 minutos Olha aqui! Eu fui pescando cobalhada? Ele está là! E aí! E aí! Foi! Sai! Taccio! Taccio! Hã! E aí! Hoje é aniversário de quem? Da Laura! Beleza! E do Gabriel, não vamos esquecer dele. Ó, eu quero todo mundo assim, na palma da mão. Tchau, tchau, tchau! Até acender a velhinha do banner. E aí a gente começa. Bora! Parabéns! 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 Pessoal, agora a gente vai cantar parabéns pro Gabriel, que fez aniversário dia 26. Hoje, dia 1º, é aniversário da Laura. Mas dia 26 de março, o Gabrielzinho fez dois aninhos. Então a gente resolveu fazer a festinha junto, mas separado. Cada um no seu lado ali. E é isso, agora a gente vai cantar parabéns pra esse pequeno aqui. Vem, Gabriel! Vamos lá? Então vamos todo mundo pra próxima mesa de bolo. Pra próxima festa! Pra próxima festa! Com o tema de carros! Apenas! O filho pede, o pai trota na cara. Eu sou uma torta na carinha. Você também vai participar? Os pais, as crianças, eles vão ficar aqui. Então você vai ter que levar a torta na cara. Eu? Eu não vou te dar a torta na cara. Beleza. Então, primeiramente, eu quero uma filha. Uma filha. Quem vai levar a torta? A criança ou o pai? Ah, eu ia errar a pergunta. No caso, eu acabei de ficar preocupada. Porque eu acho que eu vou errar e vou levar a tortada. Você vai ser pai? Você que vai levar a tortada. Por isso. Claro, ué. Você. Agora me animei pra brincadeira. O pai só vai participar. O pai só vai dar o pitaco. Se tiver afim que a filha leve a tortada, você erra a pergunta, entendeu? Se você não quiser que seu filho se suje, você se esforce e tenta acertar. É mais ou menos essa a minha. Videogame, filme, desenho. Videogame? Você quer videogame? Vou fazer a pergunta de videogame. Tem que bater, né? Eu quero que vocês coloquem a mão na orelha. Agora eu quero que vocês digam qual é o nome do jogo que tem um bichinho de estimação, que é uma llama. Mariana? Mariana? Mariana. O que é que é a llama? Meu Deus, para mim? Vai lá, vai lá, vai lá. Fala a resposta. Minecraft. Minecraft? Tem certeza? Se ele errar e levar a tortada. Pode. Pode. Você acertou. E aí? Vocês acertam. E aí? Você acertou? Não, você acertou. Eu acertei que vai tudo. Um, dois, três e já. É! Olha aqui, olha aqui, olha aqui Cadê a torta? Próximos Próximos Mão na orelha Pode ficar afastado Tem que apertar esse Cadê a Helena? Cadê a Helena? Que não vai participar A Helena fugiu Filme não, desenho Qual é o desenho que tem Um cachorro policial? Vamos, menina Competidora é ela Vai se fofinar, vamos Vamos Meu Deus Eu não fiz isso Vai de novo Não, eu não filmei, vai ter que ir de novo De novo, de novo Eu não filmei Vai, vai Um, dois, três e já Vamos Bate aqui, Henrique Arrasou Isso aí Arrasou, Henrique Ai, meu Deus Jéssica e Maria Clara Vai ser Jéssica e Maria Alice Pode bater por ela? Pode, a mãe tá aqui pra ajudar A cara da Jéssica, competidora Que ela é muito bonita E agora uma vez Quem, Maria Alice? Um, dois, três e já Aê Arrasou 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 A Jéssica e Maria Alice Pela Qual é aquela princesa que tem o cabelo vermelho? Ariel 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 O que é que é? A Laurinha Pipoquinha Nicole Ai, Nicole Ai A Laurinha é muito doce, gente Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Ela está comendo Ai, já está comendo, é Desbloquearam? Desbloquearam 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 Pega seu presente Uau 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 Vai lá, Helena Pega um Oba Valeu a pena, hein A dedicação hoje Que legal A Laurinha ganhou isso Porque ela é aniversariante, né? É, Laurinha Gostou, filha? Pendura na mala Mãe Muito legal, né? Pendura Quer? Quem está na fila aí Vai lá, vai lá Como é que é? Faz a pergunta de novo Nesse filme de princesa Tem uma bruxa Que transforma a mãe dela Em um urso Esse é muito difícil Esse é o arco e flecha Ela usa Vai pra ele, vai pra ele Merida 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 Acerto Aaaaaaah Aaaaaah 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 Jéssica 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 Agora sim Jéssica Arrasou Levou duas tortadas Levou espuma na cabeça E ó, tá plena aqui Ó lá Maria Clara E foi Já era Já era Acabou a festa E olha só A festa no outro dia Ainda não acabou Olha lá Ai, o Gabriel O balão cheio de pênis Segura, segura, segura O que? O que tem aí dentro, Gabriel? O que tem aí dentro? Água 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 Ele tá apertando Ai, meu Deus Vamos jogar na lava Pega, pai Ixi, Maria Eu tô com os confetes Joga, joga Neném Neném Pro neném agora Ixi, Maria Vai dar boa Um, dois Segura, segura, segura Um, dois Espera, meu Dois, três E já Vai, segura Segura Aaaaaah 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 Agora eu tenho uma ideia Crianças Vamos pegar todos esses balões aqui Colocar na grama E vamos estourar? Bora Vamos, vamos, Maria A Helena não gosta de estourar balão A Helena não gosta? Não Menos esse? Tem que separar esse E o da estrela Cadê o da estrela? Cadê o da estrela? Da estrela do Gabriel Tá aqui, ó Aqui, ó Tem um da estrela aqui, ó Vai lá, vai lá Olha o tamanho desse caixa de balão Eu peguei um monte Pegou um monte, Maria Alice? Vai Pega aí, Helena Pega um desse Cookie Você vai estourar balão, coquinha Vai, coquinha Olha que lindo Laura, espera, ainda não Olha que lindo isso aqui Olha isso aqui Cheio de colorido Nossa senhora Corre, corre, corre Corre, Maria Corre, corre, Helena Corre, corre, corre E a Cookie roubando tudo Balão, copo Corre, Helena Corre, Helena Parece uma nuvem Agora vamos estourar Um, dois, três e já Vai, 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 vai Vai, Gabriel Pula assim, ó Quase caiu Vai, vai, vai Vai Olha, vai Pisa, pisa, pisa Vou sentar Um, dois, três e Vai, vai, vai Vai, Helena Vai, Cookie Pula nela Pula nela Pula Vai, vai cair Vai Vai Tem um setinho Tá aqui de balão Pula esse balão Olha lá, Gabriel Meu Deus Olha só É uma cama de balão Amareliço Vai, Gabriel Vai, Gabriel Pula aqui, ó Pula aqui, Helena Pula Pula aqui, ó Vai 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 Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí Pula aí Tinha balão duro Vai, amiga Vai, amiga Tô presa Tô presa Tô presa Vai, Gabriel Pega o Gabriel Põe aqui Pega o Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Um, dois, três e Gol Tá preso? Tá preso mesmo Vai, Helena Vai, Helena Gabriel, balão Boa, Mica Tá difícil, Maria? Então vai de bumbum De bumbum, esse aqui Vai de bumbum, Maria Vai, Maria Vai de bumbum Vai, Maria Esse vai Esse vai Aê Banquinho, Niquinha Deixa eu ver É um banquinho? Não, fora É muito difícil Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Ah, não Cadê o Gabriel? Achou Ó, agora Esse é pra gente Vai, Gabriel Vai, Gabriel Pula do balão Pula aqui Pula pra estourar Aqui, pula Pula, pula Vai, pega o espécie Pra gente Vou tentar pegar Alguma coisa Pra estourar Esse balão é muito duro Peraí, então É, a Helena A gente tava com medo Antes, hein, Helena Olha lá, olha É só a máquina Agora, hein Vai, Maria Vai, Maria Vai, Maria Olha o Gabriel Olha o Gabriel Olha o Gabriel Olha o Gabriel Papai É aqui o Gabriel Vai, Lelê Vai, aê Cura Cura Ele não consegue Ter força Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Isso Nota que grande Esse, Maria Aqui, esse Aqui, esse Aqui, ó Segura aqui Segura aí Vai, bate aqui Pula, vai, vai É que esse É muito duro Ó É garfo de plástico Vai, isso Cura esse aqui Cura Um, dois, três E... Aê Aê Vai, Gabriel Aqui, ó Aqui, tem Vai, vai Segura aí Vai, vai, vai Olha aqui, Júlio Agora deu certo Toma mais Toma mais Vai Vai Vai, Lelê Esse aqui, esse aqui Isso, aqui Esse também Balão com água Ok Você estourou o balão com água, Maria Olha aqui, Júlio Aqui, amor Aqui, olha Aê Gabriel Grandão, esse Ó Uhul Boa, Lelê Aê Uhul Uhul Olha o ventinho cabelo dentro Gente, eu tenho cheio Não é foco, Lelê Olha agora a quantidade de balão na grama Ê Ê Ô, sua enorme, Maria Eu peguei esse, Maria Eu vi Aqui, tem mais um monte Não Marinho, tem um monte Aqui, olha Esse aqui, olha Grande Esse, Gabriel Esse, Gabriel Aqui É difícil Aê Aê Aqui Boa, Gabriel Boa, Gabriel Boa, pessoal E aí, Laurinha E aí, gostou do seu aniversário? Sim Muito 10 anos agora Olha lá, a bagunça de balão que a gente fez E você, Gabriel Gostou do seu aniversário? Gostou Dá tchau, então Tchau Tchau Dá tchau, Helena Dá tchau, Maria Tchau Tchau Bye, bye Like, like, like E te amo de coração Até o próximo vídeo Tchau